Uma fusão permite que um portador de Miraculous ative dois ou mais Miraculous de uma só vez. O uso de uma fusão também concede maiores habilidades físicas e aprimoradas ao portador do que um único Miraculous por conta própria. Até o momento só vimos na série fusões de Miraculous, mas você já parou pra pensar na possibilidade dos heróis poderem fazer fusões com suas armas? Não pense que isso seria impossível, pois no vídeo de hoje vou te contar minhas teorias e alguns spoilers antigos que poderiam indicar essa possibilidade. Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está. As fusões de Miraculous estão sendo muito aproveitadas na série atualmente, já que agora tanto o vilão quanto a heroína estão usando essa habilidade. Mas será que a fusão de Miraculous funciona somente dessa forma? Você já parou pra pensar na possibilidade de ocorrer uma fusão de armas? Que daria ao portador a possibilidade de criar uma nova arma fundindo suas armas atuais? Atualmente na série não vimos nada parecido com isso, porém isso não significa que não pode existir a possibilidade disso acontecer. Já que lá em 2020 foram revelados alguns concept arts da Ladybug com uma nova arma, que ao que parece foi criada após juntar o seu ioiô com o bastão do Cat Noir. Tempos atrás, a repórter mirim de Miraculous, Linda Lee Rose, postou uma gama de spoilers da quarta temporada em seu Instagram. E nesses spoilers contém a possível fusão de armas que eu estou dizendo. É bom lembrar que foi através dessa imagem que descobrimos o novo traje que a Ladybug conseguiu lá no episódio Senhor Pombo 72. Também descobrimos nessa imagem pela primeira vez a fusão da Lady B, a Ladybug fundida com o Miraculous da Abelha. Nas artes conceituais dessa nova arma revelada está escrito Ladybug Ataque. E conseguimos ver a nova arma da Ladybug, que será um bastão com detalhes vermelhos em suas pontas. A própria arte conceitual está nos mostrando que para ela criar essa nova arma, ela precisará do bastão do Cat Noir. Não está escrito exatamente o bastão do Cat Noir, mas ela precisará de um bastão. E eu acredito muito que vai ser o do Cat Noir. Ou seja, será fundido o bastão do Cat Noir com o ioiô da Ladybug. A função dessa arma permite que a Ladybug arremesse sua arma contra os seus inimigos, como é mostrado na imagem. No entanto, talvez essa arma tenha outras funções que não é mostrado. Isso faz com que a gente lembre de algumas artes conceituais antigas da Ladybug. Aonde ela tem essa mesma arma que foi nomeada como Bug Stick. Porém, ela é bem diferente do concepto de arte revelado. Como podemos ver nessa arte, ela cria um bastão dividindo seu ioiô em duas partes. Nessa arte conceitual também é mostrado que a Ladybug teria outras armas, como um escudo, um sabre e também bombas. A gente sabe que a Ladybug tem um ioiô com muitas habilidades que talvez não foram utilizadas até o momento. Então daí vem minha teoria de que sim é possível fundir as armas. Talvez não uma fusão, mas uma junção de armas que dá no mesmo. A arte conceitual dessa nova arma seria da quarta temporada. Porém, não vimos a Ladybug fazendo uma fusão de armas na quarta temporada. Mas conseguimos ver o seu novo traje, sua fusão da LadyB. E talvez os produtores não desperdicem essa arte conceitual dessa nova arma. E reaproveitem na quinta temporada. Não é nada confirmado. Porém, eu acho muito possível que eles não desperdicem essa arte conceitual. E em algum momento da série, ela vai aparecer. Mas e aí, o que vocês acharam dessa teoria? Vocês curtem a ideia dos heróis fazerem fusões com suas armas? Deixem aqui nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, Miraculous. Tchau, Miraculous.